Música Quinta-feira, dia 19 de agosto, seja muito bem-vindo a esse momento espiritual de ouvirmos a palavra de Jesus e aprendermos com as suas lições, com seus exemplos de vida. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 22, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento de seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo Dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai à festa todos os que encontrades. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa festa de casamento dada pelo rei representa o reino do céu. O céu que sempre é apresentado por Jesus como uma grande festa, um grande banquete. Aqueles que por primeiro foram chamados a fazer parte dessa festa foram os judeus, o povo de Israel. Mas em Jesus eles não aceitaram essa festa. Eles recusaram esse convite. Por isso o Senhor mandou chamar outros para essa festa. E os outros somos nós que não pertenciamos ao povo de Israel. Hoje nós somos os convidados para essa festa. Deus que estende esse convite a todos. Deus que tem esse desejo de salvar a todos. É o sonho de Deus que todos nós participemos dessa festa. Que todos nós estejamos no céu nessa festa, nesse banquete. Por isso o convite é feito a nós. Venha para a minha festa. Venha para o meu banquete. E essa resposta é dada através da nossa vida. Se nós aceitamos os ensinamentos de Jesus, o estilo de vida que Ele nos propõe, nós estamos dizendo sim a esse convite. E estamos nos vestindo para participar dessa festa. Porque vai poder entrar nessa festa quem estiver com o traje adequado. E a veste, o traje, representa justamente as nossas ações, o nosso estilo de vida. É preciso se revestir de Cristo. Se nós nos vestimos do mundo, o nosso traje não vai ser adequado. E nós não vamos estar aptos para entrar nesse grande banquete. Por isso a nossa vida aqui na terra precisa ser um revestir-se dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes. Jesus nos ensina no Evangelho. E por isso é tão importante todos os dias nós ouvirmos o Evangelho. Por mais que a gente ache que já saiba, já conheça essa passagem. Mas de tanto bater, de tanto repetir, Deus vai entrando na nossa mente, no nosso coração. E a gente vai entendendo qual a veste que a gente precisa vestir. Qual estilo de vida nós precisamos usar para sermos aceitos nessa festa. Esse é o desejo de Deus. Nos saciar nesse grande banquete. Respondamos sim, com a nossa vida, com a nossa fé, com as nossas atitudes. Vamos participar desse banquete oferecido pelo Senhor. Senhor, ele seja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. E nos vemos às oito da noite para a oração. E às dez horas da noite, hoje, quinta-feira, nós temos o Santo Terço. Fique com Deus.